Polêmica, um parecer elaborado pela Secretaria-Geral da Câmara afirma que é ilegal o decreto editado pelo presidente Jair Bolsonaro que ampliou o porte de arma para 20 categorias. E é para falar sobre esse assunto que está aqui no Jornal do Meio Dia, o presidente da Comissão de Direito Penal e Processo Penal da OAB de Mato Grosso, Leonardo Bernazoli. Boa tarde, presidente. Boa tarde. Presidente, então, pelo decreto de Jair Bolsonaro, agora pode ponto 40, 9 milímetros. E aí, qual será o resultado disso na prática? Muita gente andando armada. É, olha, particularmente como advogado, como cidadão, eu vejo com bastante preocupação essa ampliação excessiva do rol de uso de armas de uso permitido. Certo? Principalmente quando se diz respeito a armas que têm o calibre de 9 milímetros. considerando que é uma arma de uso restrito do exército e o calibre, geralmente, não é uma arma de defesa. Ela acaba atravessando uma pessoa e atingindo outra atrás, que eu acho que foge totalmente a regra de uso de arma de fogo. A ideologia é da pessoa se defender de uma injusta agressão, né? E esse calibre, na verdade, ele vai muito além da ideia de legítima defesa. Pois é, e como eu falava aí no início da chamada, a Câmara vai analisar. Segundo a Câmara, essa lei, esse decreto, na verdade, ele viola a lei do desarmamento. É isso mesmo? É basicamente a lei, o Estatuto do Desarmamento. O Estatuto. Que é a lei 10.826, ela foi, entrou em vigor no ano de 2003, né? É uma lei federal. E ela só pode ser derrogada ou revogada através de outra lei. Isso é o princípio da legalidade vigente em todo o território nacional. O decreto, ele tem a sua natureza regulamentatória. A interpretação do Senado é que esse decreto do presidente Jair Bolsonaro, ele não traz simplesmente regulamentação para o Estatuto do Desarmamento. Ele derroga alguns princípios e acrescenta outros. Ele altera substancialmente a lei. Então, extrapola os limites e a natureza do decreto presencial. Por isso, em respeito ao princípio da legalidade, ele provavelmente estaria aí sendo declarado inconstitucional pelo Senado, né? A Constituição vai, a Comissão de Constituição e Justiça, a Câmara, a Comissão de Direito Legislativo vai analisar, obviamente, essa constitucionalidade do decreto. E algumas categorias profissionais agora estão liberadas para se armar. Entre elas, jornalistas e políticos. Precisa disso, presidente? Basicamente, o Estatuto, quando foi criado em 2003, ele tinha o objetivo da norma para frear o uso excessivo de arma de fogo. Nós vivíamos uma violência exacerbada, homicídios de trânsito, acidentes domésticos. Então, a lei, ela veio para impor diversas restrições. Tanto para a posse, que é aquela pessoa que preenche os requisitos legais e tem arma consigo em casa, quanto para o porte, que é aquela pessoa que pode andar com arma de fogo, correto? E com relação à posse, a lei, o Estatuto, ele previa diversas possibilidades. Para o porte, a restrição era extrema e, basicamente, atiradores, esportistas e funcionários públicos ligados à área de segurança. O decreto, agora analisado, que entrou em vigor em pouco tempo agora, ele amplia exaustivamente o rol permissivo de porte de arma de fogo. Ele altera substancialmente o Estatuto. Vamos ter muito mais gente armada nas ruas. Muita, muita gente armada. Em relação ao que se verificava até aqui. Com certeza, porque além dos requisitos subjetivos, exaustivos, a pessoa deveria preencher requisitos psicotécnicos, técnicos para... E antes era lá na Polícia Federal. Sim. Agora não precisa mais da Polícia Federal. A pessoa precisa apresentar a documentação. Acontece que o rol de exigência agora é menor e os requisitos objetivos, ou seja, quais pessoas que poderiam pleitear, agora o rol é quase interminável. O que gerou bastante polêmica também foi o calibre. Calibres que eram de usos restritos foram liberados. Só que o coronel do Exército, o Carlos Velas, chegou a falar que isso é o de menos. Já que os grandes bandidos, os bandidos usam fuzis, por exemplo, para se armar. O senhor acredita realmente que essa questão do calibre, ele até passa despercebido diante dessa flexibilização, dessa legalização tão grande para 20 categorias de profissionais? Eu acho que a minha opinião particular sobre o assunto é que o problema do decreto novo agora analisado, ele não se diz respeito só à categoria dos profissionais que estão liberados agora para portar arma de fogo. Mas com relação à mudança de requisito para arma de fogo, o calibre. Antigamente era por calibre, agora é por força do disparo da arma de fogo. E essa mudança subjetiva de concessão de porte, ela amplia o rol de forma exaustiva. Várias armas de fogo que eram consideradas de uso restrito, agora são permitidas. Acho que uma das grandes consequências que nós podemos ter aí em breve serão diversas condenações de crimes de porte de uso restrito de arma de fogo, que serão alvos de revisão criminal para desqualificação para o porte irregular simples. A diferença toda é que de dois a quatro a primeira conduta mais simples e outra de três a seis. Possivelmente muitas pessoas serão beneficiadas e colocadas em liberdade. E esses assaltos na rua aí, eles eram o que? Com 22? Com 38? Eu creio que a polícia, obviamente, o secretário de segurança pública pode falar com mais respeito, mas o que a gente vê inclusive em reportagens é que nos últimos anos os armamentos que foram apreendidos são de grosso calibre. Agora, presidente, o decreto ele deixa claro como que esse profissional tem que provar, porque são 20 categorias. Tudo bem, o advogado tem ali o AB que prova, mas e os outros profissionais? Como que eles conseguem provar efetivamente? Falando dos jornalistas, ali o decreto aponta jornalistas que trabalham, jornalistas policiais. Como comprovar isso ou não? Não deixou claro o decreto? Então, a natureza do decreto seria regulamentar e é algo que ele realmente não faz, certo? Ele cria as categorias, mas não diz como fazer a prova disso. O decreto em si, ele deveria prever o procedimento, os documentos exigidos, quais seriam. Ele ainda prevê a parte objetiva, aquilo que qualquer cidadão poderia ter acesso ao porte ou ao posse de arma. Quando ele cria as categorias específicas, ele não diz quais são os tipos de prova. Por exemplo, o advogado, ele não libera para advogado particular, mas para advogado público. O jornalista, ele não libera para todo jornalista, mas para aquele que atua em área de cobertura policial. Creio que num caso desse, ficará a cargo da própria emissora. Emitiu um certificado comprovando que aquele jornalista, por exemplo, atua naquele tipo de trabalho, de cobertura policial. Não vejo outra forma. E armar a população vai ajudar o cidadão a proteger a própria vida? Eu tenho entendimento particular que quem tem que estar andando armado é a polícia. Eu tenho 35 anos, eu nunca precisei de arma de fogo, espero não precisar. E eu creio que a saída da melhora da sociedade é investimento na área de segurança pública e na educação. Só assim que a gente pode mudar o país. Eu sou contra o armamento. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio Dia. Obrigado. Muito obrigada.